Os nossos irmãos painelistas, eu iniciaria saudando todos vocês, homens e mulheres da boa comunicação, que vem a comunicação das boas notícias e tem aquela comunicação que penso que nenhum repórter gostaria de dar. Quando falo em comunicar boas notícias ou notícias que veem grande alegria, eu lembro uma ocasião que me marcou pela forma como a criatura se expressava. Um homem, quando o Internacional, time do lado do Rio Grande, não é meu time, por isso eu posso falar sem muita liberdade, mas quando ele ficou campeão, um dos cidadãos lá na paróquia que eu trabalhava saiu pelas ruas gritando, campeão, campeão, é campeão, e cada um que ele encontrava ele saudava, feliz por dar, uma boa notícia que todos já sabiam, mas ele tinha paixão por dar de novo. Aquela notícia revolucionou o coração e a vida daquele homem. Um título, importante, bonito, mas a boa das boas notícias nós temos para comunicar. Só que nem sempre conseguimos fazer com todo esse entusiasmo, essa vibração, e mesmo para aqueles que a gente já sabe que sabem, mas a gente conta de novo, porque é um prazer contar. Mesmo aos evangelizados, ou aqueles que pensamos que já estão evangelizados, é um prazer evangelizar. É um prazer contar boas notícias, é uma satisfação contar boas histórias. Por isso, parabéns homens e mulheres da comunicação, hoje é o vosso dia, que o Espírito os ilumine e conceda a sabedoria, para sempre serem homens e mulheres de boas, muito boas notícias. A cultura é muito fechada, então a gente cumprimenta as pessoas assim, segurando as mãos, a palavra é namastê, significa Deus que está dentro de mim, saúda o Deus que está dentro de você. Somente uma semana no Brasil, lá em Brasília, aprendendo o português e a cultura brasileira, as nossas professoras falaram, hoje nós iremos ensinar a vocês cumprimentos do Brasil. e ela ficaram numa vila indiana, e nós, éramos três indianos e quatro indonesianos, ficamos numa outra vila indiana e cada uma vinha abraçá-la e tchuc tchuc tchuc, três vezes. E nunca havia feito isso, um monte de vergonha. Lembraços, íamos lá para a praça. E daí nós fomos para o nosso quarto, dialogamos. Não adianta, temos que enculturar para lá. Daí, dia seguinte, qualquer pessoa passava por perto de a praça. E as professoras falaram para nós, ah, mas ele não. Quando você conhece, alguém pode abraçar. E assim você te normalizou. Ser humano tem capacidade de aprender. Aprender significa colocar o sapato do outro, sapato mineiro. Às vezes, nós temos que tirar sapato mineiro, sapato gaúcho, sapato paranaense, para que a gente possa abraçar o sapato brasileiro. Sapato da igreja. E também, dentro do contexto da globalização, nós sempre estamos andando, viajando, não é? Então, enquanto a gente viaja, carrega muita mala, não é? Eu trouxe muita coisa da Índia. Mas, esta mala desloca. Como aquela de uma moça, não é? Quando o avião faz o pulso, e elas dizem, anunciam, cuidado ao abrir os compartimentos de bagagem, pois elas podem ser deslocadas durante a viagem. Então, muita coisa desloca durante a viagem. Então, cultura do encontro, encontrar com o outro, é observar o que está sendo deslocado durante a viagem. e nós não temos outra opção do que viajar. Assim, nada está no lugar onde nós partimos na atualidade. Sempre adquirimos novas bagagens, ideias, pessoas, sentimentos, afetos, e, nesta forma, encontramos a cultura do outro. O foco é a cultura do encontro. Quando se fala cultura, é um jeito de ser. E quando o jeito de ser não é de encontro, e o comunicador precisa comunicar, ele vai admitir, ocultar a verdade, e comunicar a realidade. Em última instância, o compromisso com a verdade. Mas sempre visando a mudança para a cultura do encontro. Um fato concreto que mexeu com o Brasil inteiro. Coloco como referência. Tragédia da Kiss. Muitas pessoas altamente indignadas com os gerentes da Kiss, com os bombeiros, com a prefeitura. E muitas pessoas têm como meta achá-los culpados, puni-los. E tantas outras famílias, além de caçar culpados, também querem dinheiro. Como se o dinheiro resolvesse os problemas. É uma cultura. Mas não é a cultura do encontro. Porque quando eu pegar um punhado de dinheiro, aqui está minha filha, aqui está meu filho, o gosto vai ser muito amado. Qual é a causa da tragédia Kiss? É o comportamento, de um modo geral do brasileiro, de administrar forçando a lei. O dono da boate fez tudo pelo mais barato. O bombeiro contratado, ele era bombeiro e tinha empresa que fazia as instalações. Então, quem contratasse a este, veniam os colegas para fiscalizar e eram muito benéficos na fiscalização e não exigiam nada mais. Todo aquele espaço só tinha um extintor. Um extintor que, no mês de dezembro, foi usado por um jovem, que lá alcoolizado, sei lá o quê, de farra, descarregou o extintor, o único que tinha, nos colegas no momento da dança. Ninguém carregou o extintor no mês de janeiro. Se o extintor tivesse funcionado, teria evitado toda a tragédia. Os músicos, que também são responsabilizados, quando foi comprar o fogo de artifícios, tem que ser para uso interno. Eu disse, não, mas eu sei como usar, porque para uso interno custava R$ 75,00, para uso externo, que não era o caso, era R$ 15,00. Eu disse, mas eu levo esse de R$ 15,00, eu sei como usar. Então, todos foram usando pelo mais barato, colocar mais como menos esforços, uma quantia... levar vantagem, a famosa Lei Gerson. E agora, todo mundo quer culpar. Pergunto, quem de nós dirige, observando regularmente as normas de trânsito? Todos nós dirigimos forçando as leis de crédito. Todos nós é exagero, não é? Mas a grande maioria dos motoristas podendo andar mais do que está previsto. É uma atitude que não é a atitude do encontro. E essa atitude, numa combinação de vários elementos, que levou à tragédia da Kiss. Por isso, como se pode agora caçar culpados, se aquilo que levou eles, numa sequência de vários elementos, a uma tragédia? Mas nós, no nosso dia a dia, não estamos muito longe disso. Como comunicadores, nós comunicamos aquilo que temos, mas esta realidade que temos é a realidade do encontro? É isso que precisamos refletir. E não só como personagens alheios à realidade a ser comunicada, nós fazemos parte da história. E quando nós a comunicamos, mais do que nunca, nós fazemos parte. E somos história também. É este cenário que é a boa notícia que eu gostaria de comunicar, anuncia a verdade, a justiça, a solidariedade, a fraternidade, que são os valores do Evangelho. e não teve como não passar na minha mente um pequeno humor que eu uso para concluir. Em certa ocasião, uma empresa estava contratando funcionários, gerentes. E aí, uma das perguntas que eles tinham que responder na hora do teste era que diante do quadro que eles já estivessem concluindo a sua vida nesse mundo, estivessem no caixão e tinha ali pessoas falando sobre você. O que você quer ouvir? O que você gostaria que dissessem sobre você? E aí, um lá falou, diz, olha, eu gostaria que dissesse que eu fui um grande administrador, um grande gerente, comprometido com as teses da empresa. O outro, eu gostaria que, quando eu estivesse ali no caixão, e fossem falar sobre mim, olhando para mim, dissesse, olha, ele está se mexendo. Em todo caso, sem perder o bom humor, vamos buscar comunicar sempre a verdade. A verdade nos libertará. Com o máximo a Deus da vida. Obrigado. Pastorais sociais. Nós estamos em uma crise muito grande, onde as pessoas não querem, talvez não estejam tão sensibilizadas para as pastorais sociais mais. Nós vemos a realidade da pastoral carcerária, vemos a realidade da pastoral dos moradores de rua, pastoral da criança, que é o serviço mais básico, que deveria existir nas paróquias nossas em periferia, e não tem gente. Uma falta, assim, de um olhar e contemplar também a igreja samaritana, como o padre Joaquim e o Tom José falavam. Então, como nós vamos trabalhar isso? De que maneira, que elementos que nós vamos motivar para que sejam mudadas algumas situações da nossa igreja? Algumas situações que são urgentes, que não é só a urgência da igreja de Curitiba, mas a urgência da igreja toda do Brasil. João Paulo II falava assim, a comunidade é linguagem, integra essa linguagem em categorias mentais, gestos, o saber e a arte da cultura onde se encontra. Aquilo que está muito presente também na Redentores Mício, e prefigurado no grande documento de Paulo VI, que é a evangelha iniciante. Nossa maneira de evangelizar, às vezes o foco da nossa evangelização. Nós somos convidados agora a abraçar e encarnar os estudos 104, que virar agora o documento número 100 da igreja, que a CNBB publica em Livro Azul, que vai ser daqui a alguns dias. Encarnar essa vontade de vida, de santidade, da graça, da missionariedade. Nossas igrejas não podem estar fechadas. Se nós temos o coração fechado e portas fechadas, como foi falado aqui, nós não conseguimos comunicar. Nós ficaremos parados em nós mesmos, criando poeiras. se abrirem para a cultura do outro. Eu vou encerrando, não quero demorar muito, mas quando eu era padre recém-ordenado, minha primeira paróquia foi Palmeira. E eu fui para Palmeira, a gente atendia nas comunidades do interior, e essa história faz muito pensar no meu ministério, e pensar quem é meu próximo, o samaritano que nós encontramos na vida. Eu fui para uma comunidade chamada Vieiras, bem no interior, e estava lá com um rapaz que faz síndrome dental, mas ele que mostrava o caminho para os pais do interior quando os pais não sabiam abrir as porteiras. além de mostrar o caminho, ele tinha essa missão também de abrir as porteiras. E fechar também. Nós fomos para Vieiras, e o tempo estava se armando aquela tempestade grande, só que a animadora da comunidade falou assim, Padre Riva e o senhor podia jantar com a gente? Eu preparei, já deixei meio encaminhado lá um prango na panela. E falei, daí ele olhou para mim e falou, vamos Padre, vamos, que era a parte que ainda mais gostava da César. E eu fui e veio a chuva, gente. Veio a chuva e eu estava a 15 km de estrada de chão para sair no asfalto. E chuva, e eu tinha um fusca branco. E saí, jantei lá rapidamente e saí no gás, no fusca. Quando eu saí na rodovia que vem de Irati, para Palmeira, eu não enxergava mais nada para o príncipe. Me baçou, e eu falei, vou ter que parar. Quando eu fui parando, no acostamento, senti que o fusca virou-se. E o fusca virou, e eu tinha caído dentro do coelho. Tragédia. E a água foi entrando dentro do fusca. E eu falei, eu tinha 32 anos, mas a idade mental, ele 12. Eu falei, César, nós vamos ter que sair do fusca, cara. E eu falei assim, e vai realmente isso que eu não posso pegar a gripe, não posso pegar a chuva. Mas daí eu saí, e quando ele viu que estava entrando a água, ele saiu também. Mas eu fiquei lá naquela chuva, na beira da estrada, dando pra mão. Ninguém parava. Dez minutos, meia hora, ninguém parava. Depois, apareceram os bombeiros. Eu falei, olha, sou padre da paróquia, meu carro teve problema, né? E ele falou, padre, aí só uma corrente aí pra tirar o carro dali. E depois veio uma caminhonete poçante assim. E parou. Daí abriu a porta e falou, o que está aí a acontecer? O que está aí a acontecer, por favor? Eu falei, eu sou padre, eu estava aqui numa comunidade nossa, e o carro virou aqui nesse lugar. Ele falou, ah, eu sou o pastor luterano, que também estou vindo aqui do... da comunidade em queimadas aqui próximo. E eu tenho a corrente, padre. Vou ter a verdade. Naquele dia, eu fiz a experiência de quem era meu próximo. E meu próximo foi o pastor luterano que me ajudou aqui. Muita gente poderia ter passado a estrada e ter socorrido. Assim também é a nossa vida. Não quero ver no lugar. Mas que também a gente possa experimentar o outro. Às vezes na igreja, nós somos que nem aqueles porcos espinhos que vão morrendo de fio, como aquela história, que têm medo de se aproximar e se machucar. Eu aprendi com o padre Chirin durante a formação também que nós somos curadores espíritas. Muitas coisas nós temos que curar, mas nos curamos, nós curamos os outros e ajudamos a melhorar, a edificar e a comunicar. Muito obrigado pela atenção e pela minha passada. O pessoal da comunicação, os nossos comunicadores, da Pastoral da Comunicação, vem aqui na frente com nós, nós queremos a bênção daqui para lá para que também o povo os conheça. E nós agradecemos de coração a vocês que estiveram conosco, Ivaniliene para vir, Kaiser, Tarcísio, Célia. O Kaiser não é uma boa cerveja, mas é um cânico cidadão. Aliás, vão encontrar o Kaiser muitas e muitas vezes aqui na pasta de aula de comunicação, porque já mostramos para o arte do nosso grupo. Irmãs, sério, que também já está na pasta de aula de comunicação há muito tempo. Vamos a falar para o José Marcos, para as suas conselhações finais, e até isso acontece. Um dos elementos que a mudança cultural, na mudança cultural nós perdemos, é a capacidade da família abençoar. Bênção, Pai! Bênção, Pai! Os mais antigos lembram disso. Alguns lugares, ainda algumas famílias continuam. Dar a bênção é dar o estímulo, enquanto está comigo, tenha o meu sorriso, tenha a minha força, tenha o meu abraço, tenha a minha torcida. É quase como que... Vem agora a imagenzinha das abelhas. Ela, para ser a operária, ela precisa do encontro com a rainha. Basta a rainha dar uma batidinha na anteirinha dela e pronto, ela já está feliz. E já vai para o trabalho realizado. Um toquezinho. Transforma. A bênção. A bênção. A bênção no Antigo Testamento era algo, assim, sumamente desejado. É o reconhecimento. O elogio do chefe. A boa notícia. Olha, o seu trabalho está sendo reconhecido. Faz bem. Bota a autoestima para cima. Faz com que a gente se sinta valorizado. Gente profissional de credibilidade. A bênção. A bênção. Queremos esta bênção que nos envie como ferramentas de Deus para anunciar as boas notícias e a verdade suprema que ronda e já está nos corações humanas à espera daquele toquezinho de confirmação. Seja. É verdade. Acredite. Por isso, você que aqui está vai receber esta bênção. Mas, através de você, esta bênção também pode chegar a outro lugar. Mande seu pensamento para onde você quer a bênção. que seja, pessoa doente, dificuldade, seu trabalho, estudo. que o Senhor esteja convosco e porque Ele está no meio de nós desça sobre vocês sobre as vossas famílias sobre todas as vossas atividades desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém